Os andradenses se lembram com carinho de Jair Rodrigues, que esteve na cidade no ano de 2011 para um show na Festa do Vinho, onde os recursos foram destinados para a Santa Casa. Descontraído, alegre e amante das causas sociais, ele percorria o Brasil para fazer apresentações beneficentes. Eu estou na minha casa aqui, em Andradas, e de repente quando eu soube que a gente vinha nessa apresentação totalmente beneficente, então me alegrou mais ainda, porque eu, graças a Deus, 52 anos de carreira e sempre, 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 isso é no mundo inteiro, onde eu já passei e vou passar, sempre tem essas entidades que fazem shows beneficentes, então contam com a minha presença e eu estou sempre presente, graças a Deus. O cantor Jair Rodrigues foi encontrado morto em sua casa localizada na cidade de Cotia, no estado de São Paulo. Os brasileiros se despedem com emoção do cantor que fez história. Nos últimos anos, ele seguia na ativa em projetos com os filhos, e também ao participar de homenagens para Elis Regina. Em 2012, participou de eventos que lembraram os 30 anos de morte da cantora. Também seguia em turnê para divulgar seu disco mais recente, Samba Mismo, que teve dois volumes lançados em março deste ano. Em entrevista para a NTV, Jair Rodrigues atribuiu seu sucesso a Deus, e com certeza vai alegrar o céu com sua paz de espírito. Deus me deu esse dom, falou, vai por aqui, vai, sem esse negócio de que Deus escreve certo por linhas tortas, Deus escreve certo por linhas certas. Então você é que tem que seguir os desígnios, os desígnios de Deus, e graças a Deus, né, você indo por esse caminho certo, é aqui, é aqui, é aqui, estudando, lutando, com perseverança, com, 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 sabe, sem machucar ninguém, você encontra o seu eu. Então, muita felicidade, muita paz para todos, Deus no coração de todos vocês, lutem, perseveram, com muita perseverança, com muita fé, a fé remove montanhas, então só, só o homem lá, só o homem lá resolve. Então, paz para todo mundo, que graças a Deus, eu estou na paz. Música 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 Música